No último dia da 16ª reunião plenária da Comissão Hidrográfica do Atlântico Oriental, EATHC, procedeu-se ao encerramento dos trabalhos, com a definição formal das ações futuras a desenvolver, quer pela EATHC, quer pelas nações envolvidas. O Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico e Presidente da EATHC encerrou esta sessão plenária realçando que os objetivos desta reunião foram alcançados. Destacou o formato da atual reunião, que se irá manter em futuras edições, e ainda a presença da República Democrática do Congo, membro da OHI, que assinou os estatutos da EATHC e passa também a integrar esta comissão regional.